Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como prometido no meu último vídeo, hoje eu vou passar pra vocês 5 dicas de como crescer sua barba naturalmente. Então fica ligado até o final desse vídeo, porque no final vão ter duas dicas bonas que eu creio que você não vai querer perder. Então cola comigo aí até o final pra você não perder nada. Se você é novo aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, primeiramente seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo no canal. Deixe seu like também nesse vídeo, porque fortalece muito o meu trabalho, vocês não tem noção. Ativa o sino das notificações pra não perder os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que eu vou trazer por aqui. Mais um lembrete é que nós estamos em busca dos 500 inscritos galera, nós estamos quase lá, faltam apenas 30 inscritos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, já corre aí, se inscreve, compartilha esse vídeo com um amigo, fala pra ele se inscrever e fazer parte da nossa família. Pra você que não me conhece, meu nome é R. Thiago, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu trabalho aqui como barbeiro. E gravo vídeo pra vocês no YouTube, trago aqui no canal muito conteúdo relacionado à vida aqui galera. Ultimamente tenho trazido muito tutorial, já fiz tutorial de moicano, corte de degradê, ensinei vocês a fazer sobrancelha em casa. Então se prepare que você vai ver muita coisa diferente aqui, espero que vocês gostem e acompanhem tudo. Então agora chega de enrolação e bora partir pro que realmente interessa. A primeira dica que eu passo pra vocês é o exercício físico. Essa dica eu considero ela uma das mais importantes, porque ela vai ajudar não somente no crescimento da sua barba, mas ela também vai afetar positivamente outras áreas da sua vida. Vai melhorar a sua estética, você vai estar mais ativo, você vai estar mais disposto, e ainda vai trazer o benefício que vai te ajudar no crescimento da sua barba. Você pode estar se perguntando, ah, mas como que o exercício físico vai me ajudar a crescer a barba? Se você aí de casa não sabe, mano, a testosterona é um dos principais hormônios que auxilia no crescimento de pílula. E pessoas que praticam atividade física, principalmente a musculação, que é o que muitos caras escolhem fazer, tendem a produzir mais testosterona. Ou seja, quanto mais testosterona seu corpo produz, mais fácil vai ser de crescer pílula. Da mesma forma, se seu corpo produz menos testosterona, você vai ter mais dificuldade de crescer o pílula facial. A segunda dica que eu passo, mano, é consuma alimentos ricos em vitamina B. Exemplo, banana, abacate, caçã do pará, salmão, entre vários outros aí que vocês podem achar, é só dar um Google que acha bem fácil. Os alimentos ricos em vitamina do complexo B, mano, ele ajuda no crescimento não só da barba, mas também do cabelo, que é outra coisa, se você tá tendo problema, a vitamina B vai ser um grande aliado aí nessa sua jornada. Terceira dica é esfolie seu rosto, mano. Eu sei que muita rapaziada aí tem muito preconceito, vergonha, fica, ah, cuidar do rosto é coisa de mulher, não sei o que, mano, nada disso, você tá parado no tempo, tá ligado? Vergonhoso vai ficar com a cara, como dizia minha avó, vai ficar com a cara todo meximento, tá ligado? Então sai dessa. Abraça o papo que eu tô passando, porque a esfoliação vai ajudar a limpar seu rosto e remover as células mortas, tá ligado? Essas células mortas podem estar bloqueando a passagem do pílula, atrapalhando ele a crescer do jeito que tem que crescer, tá ligado? Então vai cuidar da sua pele, porque vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Em conjunto com a esfoliação, é recomendado você também fazer uma hidratação, né? Que é a próxima dica que eu vou passar pra vocês, então fica de olho aí. Quarta dica, como eu falei, hidrate sua barba, mano. É recomendado fazer a hidratação pelo menos uma vez por dia, todos os dias, mano. Você pode fazer isso usando algum creme ou usando um óleo pra barba, que é o mais recomendado. O uso do óleo vai ajudar a hidratar não só a sua barba, mas também a sua pele. E isso vai gerar um crescimento saudável e uniforme dos pêlos da barba, que no final vai te ajudar a ter o visual desejado da sua barba. Eu geralmente gosto de fazer isso de manhã e de noite, tá ligado? Eu levanto de manhã, vou lá no banheiro, lavo o rosto, passo um sabão pro rosto, tá ligado? Depois jogo um óleo, uma penteadinha. E isso tem ajudado bastante, mano. Antes de dormir eu faço a mesma coisa. Lavo, passo o óleo e vou dormir. E tem ajudado, mano, tá ligado? Vocês podem ver aí, ó. Como eu falei, eu não tenho muita barba, mas o progresso que eu já tive, mano, eu tô gostando bastante e espero ainda que em alguns meses tá com a barba cheiona. Vou voltar aqui e mostrar o resultado pra vocês. Espero que você aí de casa também consiga alcançar os resultados desejados usando as dicas que eu tô passando aqui no vídeo, mano. Agora a quinta, mas não menos importante, dica é não mexe na barba antes da hora, mano. Muita gente fica ansiosa, desesperada, não sei o que acontece. E vai lá e mexe na barba antes da hora. Corta um pelinho aqui e ali. Não, mano, não faz isso. Deixa crescer pelo menos um mês e meio a dois meses. Recomendado é deixar ela crescer por dois meses direto, ver como é que ela vai ficar. Com dois meses você vai ter uma ideia mais ou menos de como é que ela vai ficar. Daí sim você mexe, você alinha ela do jeito que ela tem que ficar. Dá uma acertada nos pelos aqui e ali, mas não mexe antes da hora, mano. O maior mito que tem que a rapaziada ainda acredita é que se você raspar o pelo ele vai crescer em mais quantidade, em mais grosso. Isso é mentira, mano. Você tem que esperar o tempo que é determinado pra sua barba crescer, tá ligado? Não adianta você tentar fazer nada antes da hora porque não vai dar em nada, tá ligado? Eu mesmo já cometi esse erro de querer raspar a barba e esperar que ela fosse crescer maior. Não, ela só começou a dar resultado quando eu parei de mexer e confiei no processo, tá ligado? Porque isso é um processo, o crescimento da barba é um processo. Então você tem que cuidar, tem que esperar, ser paciente e, no final, você vai colher os frutos de todo o processo que você vem passando, tá ligado? Então não adianta, não se desespera, deixa acontecer. Deixa acontecer... Naturalmente. Tá ligado? Não adianta, mano. Então, rapaziada, infelizmente eu não consegui terminar o vídeo lá em casa, tive que parar, mas eu tô aqui de volta agora. Hoje é outro dia, estamos aqui em outro cenário também. Tive que fazer a barba aqui porque eu fui num evento e tinha que tirar. Não tire, assim como eu falei na dica lá atrás, não tira. Só tirei porque eu tive que tirar. É isso. Tô aqui no trabalho, no horário de almoço. Resolvi terminar de gravar pra vocês porque eu não sei se eu vou ter tempo de terminar de gravar depois. Então, estamos aqui. Eu tinha falado lá no começo do vídeo que eu ia passar duas dicas boas pra vocês. Então, tô aqui e bora lá. Então, a primeira dica bônus aí que eu vou passar, na verdade é um exercício que vocês podem fazer em casa. Vocês vão precisar apenas de um pente ou uma escova que você preferir usar. Você vai pegar a parte fina do pente, tá ligado? E vai passar ela. Você vai fazer isso todo dia. Por que que você vai fazer isso? Isso vai estimular a circulação do sangue nessa área, tá ligado? E a circulação do sangue, quando ela é estimulada nessa região da barba, principalmente, é onde ela faz os pelos crescerem, tá ligado? Então, isso ajuda bastante. Se você quiser fazer com uma escova também, passa assim, se sua barba estiver um pouco maior. Mas se sua barba é curta, eu recomendo fazer com pente, tá ligado? Da parte fina do pente. Vai lá, passa, passa aqui. Mas principalmente nas áreas que o cabelo não cresce, tá ligado? Por exemplo, eu passo bastante ela aqui, ó. Porque mesmo eu passando o pente assim, vai estimular a circulação do sangue. Isso vai trazer benefício lá na frente. Agora, pra segunda dica. Na verdade, é um macete que eu vou passar, tá ligado? Você quer fazer sua barba parecer que ela é mais cheia do que ela realmente é. Até uma coisa que eu recomendo pra cliente meu que vem aqui, que tem a barba meio falhada, não conecta aqui. Eu recomendo eles a fazer o seguinte. Quando você for alinhar a sua barba, por exemplo, a minha barba, ela não conecta aqui. Mas eu sei que aqui embaixo ela vai conectar com o bigode aqui quando ela cresce. Então o que eu faço? Ao invés de alinhar ela aqui em cima, eu venho e abaixo um pouquinho, tá ligado? Eu alinho ela bem aqui. Porque eu sei que essa parte conecta com o bigode. E automaticamente vai fazer que minha barba pareça que ela é mais cheia do que ela realmente é. Então essa dica que eu deixei pra vocês. Vocês vão colocando em prática as dicas que eu passei anteriormente. E se no final de tudo você vê um resultado, mas ela ainda não tá completamente cheia como você queria, tenta fazer dessa forma que você vai ver ela vai parecer bem mais cheia. E não vai ficar estranho como se você deixasse ela e quisesse alinhar ela aqui em cima, tá ligado? Pra não ficar esse buraco aqui vazio. Então acho que por hoje é só. Passei todas as dicas aí que eu pude pra crescer a sua barba naturalmente. Não citei uso de nenhum produto, nenhum remédio, nada disso. Mas existem sim produtos e remédios que prometem fazer a barba crescer. Eu particularmente não gosto de tomar remédio e usar produto assim. Mesmo que falem, ah, não vai ter nenhum efeito colateral, eu fico meio assim, tá ligado? Se você é que nem eu e não gosta de usar remédio, passar coisa na cara, essas dicas são pra você. Espero que isso possa te ajudar na sua jornada, né? Pra crescer a sua barba. E é isso, mano. Queria agradecer a cada um de vocês aí por ter se inscrito no canal, por estar acompanhando todos os meus vídeos aí, tá ligado? Se você ainda não é inscrito no canal, assistiu o vídeo até aqui, já se inscreve. Já assistiu o vídeo até aqui, se inscreve aí, pô. Não custa nada. Em menos de 5 segundos você já se inscreve e curte o vídeo. Não deixe de compartilhar também o vídeo com um amigo, porque isso fortalece demais o canal. Ativa o sino das notificações pra não perder os próximos vídeos. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, até a próxima.